Neste 20 de janeiro, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo faz uma homenagem a quem sempre esteve presente na sua vida, o farmacêutico. Evoluindo a cada dia, atua em novas e diversas áreas. Presente nas farmácias, indústrias, laboratórios, universidades e muitas outras, ele desenvolve os melhores recursos para cuidar de você. Farmacêutico, parabéns pelo seu dia. Onde tenha-se profissional, tenha amor e dedicação. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.